Música Aqui no Brasil a gente precisa impulsionar cada vez mais a representação das juventudes com S em toda a sua diversidade dentro da implementação das políticas públicas e nas discussões que acontecem na ONU. Música Porque é sobre o nosso futuro, é a gente que vai estar aqui para encarar as consequências das mudanças climáticas, então é importante ter a nossa opinião, as nossas exigências, as nossas reivindicações e que a gente tenha espaço na mesa de decisão para poder contribuir com esse futuro que a gente quer viver, um futuro mais verde, mais sustentável, mais possível. Música 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 Música